Oi, mano rogadita, olhe isso em gregas, mano rogadita, olhe isso em gregas, mano rogadita, olhe o quale, bem-me devem lá precisar, olhe o quale rogadita, olhe o quale, bem-me devem afastar e commandar lápis, 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 olhe o quale, bem-me devem falar, Tô lhe, kênei, neclete, não lachou, esqueci para o Da gabi-se o nome dele, lápis, lápis, lápis Amém. Você lápis, lápis, lápis. Ó, que é no legal. Aquele que lhe afula um pouco. Cada tiros lá. Ó, que é no legal aquele. Uniforme frase. Com ovovratri. Onde temos a source. Deu visar de inimigo. Lápes. 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 Onde temos a source. Ó, que é o abelé. Ó, que é o abelé. Tá com ovovratri. Ae Roma é o único que vive, avonete orinare, honnare, vovô teres lái.